O Dede, tem um versinho novo pra gente? Rapaz, tem um versinho que eu queria falar pro Grediço. Eu disse, a vida é de sucessão como o Criador propôs. Morre o pai e fica o filho porque não pode ir os dois. O filho gera seus filhos, dá um tempo e vai depois.